Diretamente é, Descobre Love Fuck É a favela de rua, respeita a porra Jingle Bell, Jingle Bell, oh Manuel Quero cabelo nevado igual Papai Noel De malogueiro eu deixo o cabelo alinhado com gel Eu vou, de cabelo branco eu vou O sol toca 01 e guia Escutando Let's Go Lembrei quem que colou quando não tinha seguidor De nada oferecer, tava o GM, o RF Corte do Zeca na Gillette Jingle Bell, Jingle Bell, oh Manuel Quero cabelo nevado igual Papai Noel De malogueiro eu deixo o cabelo alinhado com gel Jingle Bell, Jingle Bell, oh Manuel Quero cabelo nevado igual Papai Noel De malogueiro eu deixo o cabelo alinhado com gel Eu vou, eu vou, eu vou Nós não tá velho mas tá com cabelo branco E com novinho eu deixo o cabelo alinhado com gel Jingle Bell, Jingle Bell, oh Manuel Quero cabelo nevado igual Papai Noel De malogueiro eu deixo o cabelo alinhado com gel Eu vou, eu vou, eu vou De cabelo branco eu vou O sol toca 01 e guia Escutando Let's Go Lembrei quem que colou quando não tinha seguidor De nada oferecer, tava o GM, o RF Corte do Zeca na Gillette Jingle Bell, Jingle Bell, oh Manuel Quero cabelo nevado igual Papai Noel De malogueiro eu deixo o cabelo alinhado com gel Jingle Bell, Jingle Bell, oh Manuel Quero cabelo nevado igual Papai Noel De malogueiro eu deixo o cabelo alinhado com gel De novo, nevo, nevo Nós não tá velho mas tá com cabelo branco E com novinho agora só aumentando Olha o menor, o modelo pra... E como eu falo aí Atenção Emergen Até a próxima Até a próxima Antes Eu vou. E aí Et gente E aí E aí